E amanhã, após oito anos, Caruaru volta novamente a sediar a corrida inicial de uma temporada da Fórmula Truck. Fazendo parte do calendário desde 1997, essa será a décima ocasião que a cidade abre o campeonato, e é a única pista do Nordeste a receber uma etapa dessa categoria. São esperadas 45 mil pessoas nas arquibancadas e área VIP instaladas no autódromo, e a programação de pista teve início ontem, prossegue hoje e tem o grande final marcado para amanhã. Piloto Beto Monteiro, pernambucano que corre pela escuderia Iveco, busca mais uma vez o título da categoria, conquistado ano passado. Historicamente, Beto é um dos mais participativos da Fórmula Truck e figura na lista dos vencedores da etapa de Caruaru. Ele ganhou a corrida de 2004, mesmo ano em que conquistou o primeiro de seus dois títulos brasileiros. Ano passado, o único piloto nordestino do grido da Fórmula Truck esteve no pódio em cinco das dez etapas da temporada. Acelera, Beto! Acelera, Beto! Acelera, Beto! Acelera, Beto!